Hoje eu vou fazer esse sorvete da IOC aí, gente. Olha pra vocês ver. Vou fazer ele. Gente, diz que ele dura até 2 litros, né? Naquela baseia de sorvete. Vamos ver se é verdade, né, gente? Eu nunca fiz esse sorvete, já viu aí que eu nunca fiz. Vamos fazer. Eu vou fazer de chocolate, que a minha neta adora, hein, vai de chocolate, gente? O leite tem que tá bem gelado, bem gelado mesmo, viu, gente? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Olha o meu copo, como é que tá, gente? Tanto deslavar o copo, eu nunca vi. 500 ml. Vou colocar 500 ml. Ele que tá gelado. Olha aqui o copo, como é que suou, ó. Tem que tá bem gelado. 500 ml. Olha aqui, gente, tem 500 ml ali. Tá bom? Vou pôr aqui. Vocês vão bater, gente, durante 5 minutos. Vou abrir ele. Pera aí, gente. É só o leite, gente. E ele. 500 ml que eu vou colocar. É só... Coloquei aqui. 500 ml. É só o leite e ele. E aqui fala que é pra bater na... Batedeira, gente. Tá no escador. Não sei se acabou. Nunca fiz, não. Melhor ver que eu tô fazendo também. Coloca ele todo e vamos bater. Pra ver como é que fica. Eu gosto de bater assim, gente, tá? Fica mais batidinho. Olha como é que tá ficando, gente, ó. Tá vendo? Mais uma batidinha. Não sei se é como é que tá ficando bom. Bati, gente, por 5 minutos. Eu vou pôr ele na geladeira. Depois eu vou deixar ele meia hora lá. Tá, gente? Depois eu vou voltar com ele pra pôr na vasinha de sorvete. Vou deixar ele endurecer um pouquinho. E volto com ele pra pôr na vasinha de sorvete. Tchau. Voltei com ele. Ficou meia hora na geladeira. Lá no freezer. Olha aqui pra vocês ver. Ficou meia hora no freezer, gente. Agora vocês vão colocar ele aqui. Olha como é que ficou grosso. Por isso que eu gosto de pôr primeiro no freezer. Não ir direto, sabe? Deixa ele um pouquinho aqui. Agora eu vou colocar ele aqui. Nessa vasinha de sorvete aqui, gente. Olha aqui. Pôr só o leite e o sorvete. Pronto, gente. Ó, dá uma vasinha certinho. Tá bom? Aqui, ó. Dá uma certinho, gente. Ele vai ficar quatro horas na geladeira. Tá pronto o sorvete. Entendeu? Prontinho. Só eu tomar. Só eu tomar, gente. Eu volto com ele que eu tiver pronto. Pra vocês poderem ver. Tá bom? Ó. Vai aqui, gente. Tampa. Prontinho o sorvete. Ó, tampar. E eu volto com ele aqui. Tá bom? Pra nós experimentar o sorvete. Inscreve aí no canal. Deixa o like. Fica com Deus. Jesus abençoe. Vamos ficar em casa. Vamos aceitar, né? E vamos fazer um sorvetinho aí. Papai, mamãe, vovó, vovô. Titi, titi. Vou com ele pra geladeira. Vou voltar com ele aqui. Vou com ele pro freezer, né, gente? Tchau. Fica com Deus. Inscreve aí. Deixa o like. Gente, ó o sorvete. Congelou. Gelou. O Roberto vai experimentar. Porque eu não como com o chocolate, gente. Tá bom? Não tem aquele negócio de tirar. Tá? De tirar sorvete. O Roberto vai experimentar aqui. Vai dar um oi pra você dele daqui a pouco. Fica assim mesmo, né, gente? É sorvete. Olha como é que fica, gente. Vai pra vocês verem. Olha isso aqui. Coisa linda. Sorvete mesmo, gente. Tá? Eu vou comprar, gente. Que negócio uma hora que tiver dinheiro, né? Porque agora tá difícil, né, gente? A coisa. A coisa tá difícil, gente. Tá fácil, não. Tá muito difícil. Tá bom, Roberto? Oi? Tá bom. Gente, eu não como negócio de chocolate mesmo, não. Mas tá muito bom, tem certeza. É um bom dia, pô. Oi, pessoal. Bom dia. Beleza? Gente, isso é muito bom. Vocês viram o pote tal que deu? Tamanho pote. Pessoal, pode fazer essa receita, viu? Que tá uma delícia. Bom demais. Sorvete mesmo, gente. É muito bom. Faz sim. Vocês viram, né? Só o leite e o negocinho, o potezinho, é fácil. Sobremesa bacana. Ótima. Coisa boa, gente. Muito bom. Tá? Ó, sorvete mesmo. Sorvete mesmo. Faz aí. Inscreve aí no canal. Deixa o like. Deus abençoe vocês, né, velho? Todo mundo. A coisa não tá fácil, gente. Vou ficar em casa. Pessoal, pode fazer que a coisa é muito boa, viu? Já que nós estamos em casa, gente, vamos inventar coisa. Aproveitar a quarentena aqui, enchendo a pança. Vai voltar de novo, vai ficar daquele tamanho. É, gente. A coisa não tá fácil mesmo. Não, mas vamos, né? Vamos vir, vamos ficar em casa direitinho. É, pessoal. Vamos seguir as orientações aí dos comandantes, porque a coisa é séria. A gente brinca e tudo, mas tem muita gente que não tá levando isso a sério. A coisa é séria e mata. Tchau, gente. Tchau, gente. Inscreve aí. Eu tô aqui confinada. Eu e minha veinha. Véia e vinha é ele. Ô, gente. Inscreve no canal. Deixa o like. Muito obrigada por tudo. Os inscritos estão subindo, graças a Deus. Alô, pessoal. Um abraço. Deixem seus likes aí e ajudem no canal. Bacana demais. Tchau, gente. Faz esse sorvete aí. Sorvetão. Potão. Obrigada por tudo. Jesus abençoa você, gente. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau.